19 minutos no Fala Zezé e tem entrevistas aqui no Estúdio 2. É, eu vou falar aqui com a Associação de Futebol Marazul. E o bacana é que o lema deles é muito mais do que futebol. E eles botam assim, estamos salvando vidas. Gol de placa da inclusão social. Então ele mistura futebol com recuperação. Recuperação principalmente dos dependentes químicos ou também do álcool. Então, a inclusão social, a pessoa depois tem que voltar à vida normal. Senão a vida fica sem cor. E quem vai falar sobre esse projeto é o Paulo Alexandre Figueira, que é o coordenador e gestor da Associação de Futebol Marazul. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, Zezé de Abreu, Jaqueline, você querido ouvinte da 101FM. Meu querido, conta aí um pouquinho desse projeto aí. Como é que é a pessoa, ele está em recuperação, é claro que ele já tem que estar no processo de recuperação da dependência. Aí quando ele entra nesse processo, vocês chamam para jogar o futebol junto, para se socializar? Como é que funciona? É verdade. É quase uma utopia você imaginar que um dependente químico possa jogar futebol, fazer o futebol conversar com a dependência química. Porque no processo diário, tanto do futebol profissional quanto amador, a quantidade de atletas que se perdem na carreira, alguns até reconhecidos, por uso de drogas é impressionante. E o Marazul faz um processo inverso. É bom ressaltar que precisa, sim, de uma intervenção multidisciplinar, de uma clínica. Na maioria dos jogadores saíram da clínica Xavon de Life, mas é aberta qualquer clínica, porque o projeto não tem a pretensão de recuperar o dependente químico. Ele é apenas um braço que tem no tripé... É inclusão. É, o tripé, o escopo do projeto é exatamente isso. A inclusão social, que é uma dificuldade para o dependente químico, o resgate da autoestima do dependente químico e a recuperação, e a desmistificação do preconceito social, que existe. Mas esse dependente químico, como é que ele acha você? Como é que ele procura você? Ele paga alguma coisa? Como é que ele paga para jogar bola? Vocês têm aí... Eu sei que vocês jogam bola lá no Macaia Gol, aquele campinho sintético maravilhoso lá, que tem sempre um futebol toda semana, mas ele paga para participar do projeto? Os que têm condições contribuem com um valor de R$10. A gente tem bastante apoiadores que levam frutos... R$10 o quê? Por jogo? Por jogo, é. Os que têm condições. Os que não estão trabalhando não precisam pagar. Ah, então legal. Os que não estão trabalhando. Inclusive, tem muito apoio, né? Tem apoio do café, os uniformes, já vendemos mais de 500 camisas da ICO, inclusive a gente chama de armadura. Nossa, armadura. A camisa. A camisa. E na rede já temos mais de 10 mil pessoas, de todo o planeta. E você... E o futebol é que dia na semana? Todo sábado, 7 horas da manhã. Um horário estratégico, porque sexta-feira é um dia muito perigoso. É. A dependência química. A gente tem que saber que ele não pode nem pensar a fazer bobagem, porque tem jogo 7 horas da manhã. Tem jogo 7 horas da manhã. Toma o café, a gente faz uma oração, agradece a Deus, faz uma pré-eleção, se abraça mutualmente, para gerir dificuldades, partilhar, e aí volta a jogar bola. Mas eu quero... Um dia você vai marcar, eu quero que você traga dependentes químicos aqui que estão participando do projeto. Eu gostaria de conversar com eles. É saber o que o futebol... Como é que o futebol ajuda ele nessa recuperação? Como é que o esporte ajuda eles passando por um momento desse? Eu sou prova-viva disso, né? Eu me recuperei do uso abusivo da cocaína tem 6 anos. Ah, você é ex-dependente? Eu sou ex-dependente. Abusivo. Iria morrer. Iria morrer. Meu Deus do céu. Quando o Chorão morreu 5 dias depois, eu falei, eu tenho que me internar que eu vou para o mesmo caminho. E aí eu me recuperei 6 anos. Há 3 anos a gente teve essa ideia de montar esse time. Para quê? Para a gente voltar a se encontrar a gente. Não voltar para hábitos da vida sem... É verdade. Vem da reunião ser num botequim, em vez da reunião ser numa caixa assada, ou ser com drogas, com coisas. É com esporte. Esse ano... Jogam com futebol e aposto que tem muito talento ali. Tem muita gente jogando bola. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores que jogaram na base de alguns clubes. Vasco, de Flamengo. Foram 68 atletas já nessa temporada 2019, dependentes químicos. O Catar levou a gente para o Maracanã. Interessante. Foi a embaixada do Catar. Deu dois ônibus para a gente, sem ingresso, para levarmos o time para o Maracanã, para ver Paraguai e Catar pela Copa América. Foi uma tarde maravilhosa. Que coisa boa. Jogamos às vezes no Claudio Morici. Às vezes joga no Claudio Morici. Joga no Cláudio Morici também. 11 também. Porque lá aparece em 40, quando tem jogo no Claudio Morici. A gente vai dividindo, vai substituindo, e é muito bacana. Hoje a gente já vendeu 500 camisas, 10 mil pessoas na rede do mundo inteiro. Europa, América Latina em peso, Rússia. Vem cá, se alguém quer a camisa aí, como é que procura você? Pode entrar na rede. Na rede é muito simples achar. Ou no Google, no YouTube, no Facebook. Ensina como é que a pessoa entra. Futebol Marazul. Só botar isso? Futebol Marazul. Marazul. Marazul Macaé, não? Também vai achar. Futebol Marazul, Marazul Macaé. Futebol da recuperação. Futebol que salva vidas. Vai achar vocês? Vai achar. Então, comerciantes, se quiser botar também a logomaca na camisa de vocês... Pode ligar também, por telefone também, 998-479622. 998-479622. Até esse ouvinte querido que tem algum parente que esteja com problema, a gente não vai recuperar, mas a gente encaminha para alguma clínica para tentar fazer com que essa pessoa entre num caminho de luz. Vem cá. Mas que evento é esse que vai ter entrega de presente com o Papai Noel? O que tem a ver Papai Noel com o futebol? O que você vai fazer aí, que tem marcado um evento? Conta pra gente. O que ocorre, Zezé? Quando...